Olá, governador! Olá, Laura, tudo bem? Tudo bem, e você? Uma alegria te rever. Pois é. Ainda que há distância, mas seja sempre bem-vindo ao nosso estado. Pois é, acho que a gente pode contar para eles aqui que eu já tive numa visita ao lindíssimo Palácio do Governo do Maranhão, depois de uma palestra sobre o meu livro, em 2018. Foi bem no período de São João, né, governador? Ainda peguei a festa junina aí em São Luís. Eu lembro, eu lembro. E vamos repetir, após a pandemia vamos fazer outro debate sobre o teu próximo livro. É, tomara que... Embora a valsa continue dançando por aí, né? É, só com passos atrás, né? Cada vez mais passos atrás, infelizmente. É verdade, é verdade. Tem que fazer a valsa 2 com esses passos, então. É, vamos ver. Eu até estou escrevendo alguma coisa agora sobre a pandemia. Vamos ver se sai. Inclusive, essa é um pouco a ideia que estou fazendo algumas conversas para pensar mais em detalhe, né, sobre a situação da crise econômica, social, sanitária, como é que essas coisas se relacionam. Então, essa conversa é até parte de um estudo, de alguma maneira, que eu estou fazendo para chegar num texto, ainda que a gente não tenha como prever muita coisa, né? É muito difícil a situação e trágica. Mas é a hora de pensar, né, no papel do Estado e como que o Estado brasileiro não tem dado conta já há algum tempo de superar várias das nossas lacunas, desigualdades, etc. E a pandemia está deixando isso muito concreto na sociedade, né, governador? Claro, e, na verdade, se você olhar essa desigualdade estrutural, social e regional, define também a forma como a pandemia é enfrentada, obviamente, porque os Estados que têm maior dificuldade hoje são os Estados que exatamente ou têm uma densidade demográfica alta, no caso do Rio e São Paulo, ou se você pegar Norte e Nordeste, porque nós temos que lidar aqui com assimetrias que criam embaraços adicionais. A pandemia já é grave, o coronavírus já é grave, mas nós temos que lidar, historicamente, com poucos leitos de UTI, menor quantidade de respiradores, menor quantidade de médicos, porque há uma disputa nacional. Não, tem médico sobrando, tem médico faltando. Eu nem entro muito nisto, porque a questão central é que eles são mal distribuídos, porque, obviamente, o dinamismo econômico acaba gerando maior demanda e, portanto, maior oferta de profissionais. Então, eu estou aqui com uma corrida de obstáculos que é maior do que os centros mais dinâmicos da economia brasileira. Então, eu enfrento os efeitos das assimetrias econômicas dentro do tema sanitário, não é uma coisa separada. Claro. Imbricado, não é? Imbricado. Não, pois é. E, infelizmente, a dinâmica aponta no sentido de, infelizmente, piorar esse quadro. Pois é, pois é, governadora. Então, um dos pontos que eu justamente queria conversar é, assim, essa postura do governo federal de pensar uma oposição entre morte física e morte econômica, né? A gente viu até aquele empresário que foi ao STF, falou de morte de CNPJ, como se existissem empresas sem consumidores, né? Como se existissem empresas sem trabalhadores. Eu acho que está, enfim, criando uma dificuldade adicional para o combate às duas crises, né? No fim das contas, quando a gente opõe morte física e morte econômica, a gente não combate nem a morte física e nem a morte econômica, porque essa crise econômica, ela é causada pela pandemia, justamente. Ela não é causada pelas medidas quarentenárias, pelas medidas restritivas que estão sendo tomadas para combater, né? A origem da crise econômica é um vírus. A origem da crise econômica não são medidas para combate desse vírus, né? E aí, enfim, eu queria saber um pouquinho mais como está a adoção dessas medidas quarentenárias lá, aí, no Maranhão. E, enfim, essas tensões, né? Como é que elas afetam as pressões para relaxamento, etc., que podem ser mortais no sentido da economia também, né? Além de levar um enorme número de óbitos de pessoas, como é que a gente vai sair dessa crise se a gente ainda estiver com contágio, com as pessoas sem querer voltar ao comércio, sem querer voltar às suas atividades, por medo de ser contagiado pelo vírus. Eu vou, Laura, abordar do fim para o começo. Para entender o que o Bolsonaro está dizendo, a gente tem que entender qual é o cenário que eles estão prospectando, que é o cenário que está já presente em indicadores objetivos. Uma brutal recessão, ou seja, o vírus, na sua dimensão econômica, já alcança um organismo fragilizado, pelos últimos anos da economia brasileira. E aí os efeitos são ainda piores, obviamente, porque a gente já tem uma base econômica fraca, o PIB com dificuldade já há cinco anos consecutivos. Desigualdades subindo. Desigualdades profundas. E aí você vem com o coronavírus. E a agenda para enfrentá-lo, obrigatoriamente, uma agenda avessa, oposta, antinômica, ao conjunto de crenças que o Bolsonaro vinha sustentando. Então, o que ele faz? Como ele imagina que haverá uma recessão brutal, com risco, inclusive, de anomia social, de caos, de desespero, que é o risco objetivo, ele antecipadamente faz uma manobra para tirar esta conta do colo dele. E aí constrói uma falácia. Por isso que diz que no fim do começo, como a questão central é esta, ou seja, o segundo semestre, do ponto de vista econômico, vai ser um dos mais desafiadores da história brasileira, talvez começo do século XX e crise de 29, eu acho até que ultrapassa as dificuldades em relação a... Sem dúvida. E ele sabe disso e ele diz, bom, a conta não é minha. E aí ele quer empurrar a partir de uma falácia. A falácia é exatamente dizer que a crise das cadeias de oferta e de demanda em nível internacional deriva do decreto do governador do Maranhão. Então, a impílio de Tóquio foi cancelada, o PIB da China vai crescer 2%, os Estados Unidos têm desemprego de 14%, o PIB da Europa vai crescer 0%, ou seja, lá algo em torno de 0%, terá o índice 0%, e a culpa é do decreto do governador de São Paulo ou do governador de Pernambuco. Isso não faz o menor sentido. Isso é, obviamente, ilógico. E isso gera, hoje, na prática, esse constrangimento para as decisões que já são difíceis dos governadores. Porque nós lidamos com o problema concreto das finanças públicas. Então, se você não tem a garantia de manutenção dos serviços essenciais, não para nós, para os cidadãos, evidentemente, teria um clima de incerteza gigantesco em toda a sociedade, inclusive nos investidores. Quem é que vai tomar crédito numa conjuntura de incerteza desta? Sem garantias, os bancos oferecem, mas não oferecem, e ninguém vai se endividar nesse grau de incerteza. E os governadores também são vítimas disso hoje, porque nós tomamos decisões sob impressão dessa falácia bolsonarista. Porque cria uma ilusão no setor. Uma parte do segmento empresarial, a meu ver, aqueles que querem ser vendidos, porque não acredito que alguém de boa fé possa levar isso a sério, cria uma pressão, nós já estamos há dois meses nisso, e o que é pior, sem nenhum prognóstico do fim da crise do coronavírus. Eu me refiro à dimensão sanitária. Então, o ideal é que a gente tivesse, aliás, isso é um clássico da política, você percorrer a história dos povos, o ideal é que você tivesse um ambiente de maior diálogo e de maior consertação, de maior possibilidade de arranjos institucionais, ainda que provisórios. Nós não temos nada disso, porque o Bolsonaro é uma tipicidade, porque o regime é presidencialista, mas é o presidencialista sem presidente. Você não tem elemento organizador e aglutinador do debate nacional, porque ele é o elemento de desestabilização de possíveis arranjos, ainda que transitórios. Então, o fator político conduzido pelo Bolsonaro atrapalha a solução econômica e, obviamente, o enfrentamento do coronavírus. Pois é, e eu acho que ele também tenta com isso. Claro que não dá para saber se vai dar certo, porque, conforme as mortes vão ficando mais próximas, numerosas, e as pessoas vivem concretamente também a parte da saúde pública, a crise de saúde pública, que deixa de ser só alguma coisa que você vê na televisão e passa a ser na vida concreta, nas pessoas próximas, etc., isso pode mudar. Mas o fato é que a crise econômica se faz sentir mais rápido para o conjunto da população. Então, ele utiliza isso, de alguma forma, para tentar aproveitar, vamos dizer assim, tirar do colo dele essa crise econômica, transferir essa crise econômica para o colo dos governadores, do Congresso, da imprensa, quer dizer, daqueles que estão defendendo as medidas para combate ao vírus e tenta ganhar um apelo popular com isso, de alguma forma, que ele nunca teve. Ele nunca teve um apelo. O núcleo duro de apoio ao bolsonarismo, inclusive, está desembarcando do bolsonarismo, que era o topo da pirâmide. Nos estados do Norte e Nordeste, sempre foi onde ele teve menos bases de apoio. Então, algumas pesquisas que começam a apontar uma possibilidade até de reversão nisso, a gente ainda não sabe, mas o Datafolha já mostrou um aumento de popularidade, uma queda muito grande de popularidade no topo e algum aumento de popularidade na base, que são esses que estão perdendo emprego, estão perdendo renda de forma muito rápida e o isolamento, de algum jeito, é mais difícil mesmo para esses mais vulneráveis que não conseguem sobreviver com o governo, inclusive, demorando a pagar o auxílio, etc. Você vê isso? Você acha que tem um apelo popular que ele ganha com essa medida, com esse discurso que tenta opor, enfim, que tenta transferir para o colo dos governadores a culpa da crise econômica? Há algo dessa natureza no Maranhão, assim? Eu não vejo, pelo menos as nossas pesquisas aqui, não indicam isso. Acho que isso é muito transitório, sazonal. Eu acho que as pesquisas mais recentes capturaram, não propriamente, o efeito do discurso, mas sim o efeito do auxílio emergencial. Pois é. Teve um efeito muito poderoso em termos de ganho de renda, porque a proposta é que nós temos dificuldade de comunicação também, eu digo, no nosso campo político. Claro. Ele já propôs tudo os dentos. É. E uma parte dos R$ 600,00 ele capturou. Então, acho que as pesquisas de opinião pública captaram mais isso do que propriamente o efeito do discurso, porque, como você diz, a tragédia sanitária tem muita concretude. Ele, claramente, quer fazer a seguinte dualidade. os óbitos são dos governadores. Eu lembro da história do Marquês de Pombá, o terremoto de Lisboa, enterrar os mortos e cuidar dos vivos. E, como se dissesse, olha, os governadores é que são os donos dos óbitos, eles que têm a rede hospitalar, os governadores, os prefeitos. E eu estou querendo cuidar dos vivos e esse pessoal não deixa, falando de morte o tempo todo. Isto se choca muito visceralmente contra uma característica brasileira, porque é visceralmente anti-humanista, contrário a valores, o peso da fé cristã no Brasil, do respeito à vida como algo sagrado, como obviamente é, e como uma premissa para o exercício dos direitos. Então, acaba, na minha avaliação, sendo percebido mais assim, daí a deterioração da base dele até mais larga em outros segmentos sociais, de maior renda, mais escolarizados, e ele atenuou isso sazonalmente. Com o auxílio emergencial. Com o auxílio emergencial. Como é que foi, governador, aí, eu imagino, porque se a gente olha para os efeitos do Bolsa Família, e o quanto fez diferença em termos de efeitos multiplicadores em municípios, sobretudo no Norte e Nordeste, onde não é um impacto pequeno, é um impacto que você dinamiza municípios inteiros, economias inteiras, etc. Esse auxílio que a gente sabe que não foi uma decisão tomada pelo governo, mas que acabou sendo acatada, enfiada a goela abaixo, vamos dizer assim, do governo Bolsonaro. A proposta era 200, o universo de beneficiários era outro, tudo acabou aumentando e sendo ampliado, e é expressivo, por mais que tenha tido problemas na implementação, problemas de filas, coisas que ainda não foram resolvidas, é um volume expressivo de recursos que eu imagino que tenha um peso grande para a economia dos estados do Nordeste. como é que você vê até aqui? Tem mais reclamação ou de fato já chegou muito recurso, isso de algum jeito está ajudando? É, chegou, e não há dúvida que teve um efeito social importante e mesmo em manutenção num certo nível de consumo. De bens essenciais, não é? Claro, claro, exatamente. e, portanto, atenua muito os efeitos da recessão geral, enfim, do desemprego, a perda de renda dos informais, foi muito atenuada com isso. Agora, acho que, além de ser sazonal, é parcial, porque, em primeiro lugar, os menos informais aqui têm, obviamente, uma renda maior do que R$ 600, eu falando assim, em termos médios, é claro que tem pessoas que menos do que isso vivem só de bolsa família, infelizmente, como nas regiões mais pobres do país inteiro. Mas, houve pessoas que continuaram perdendo renda, obviamente. Sim. Então, acho que é parcial e é temporário. Eu acho, portanto, que ele conseguiu fazer redução de danos com o auxílio emergencial, em termos de popularidade, em termos econômicos também. O debate que nós temos que travar, adoravante, é quanto a continuidade de pagamento, porque está havendo um contingenciamento na prática, mesmo dos três meses, porque há um processo muito confuso de pagamento, deliberadamente confuso, não há dúvida quanto a isso, e depois a manutenção ou não do benefício. E nós vivemos, não há dúvida que nós, da esquerda política, temos que defender a manutenção de algum tipo de renda básico. Tornar permanente, mesmo que não seja esse desenho, mesmo que não seja esse desenho específico, mas ter um piso para a renda, isso já é algo que... Nós temos que enfrentar, eu acho, Laura, essa temática da renda básica e a temática da tributação das altas rendas, porque é a nossa agenda. Claro. Porque o endividamento público é inexorável. o Paulo Guedes... Não, nesse momento... Não, nesse momento... Não tem batalha ideológica possível, não tem batalha ideológica possível, porque no meio do caminho, eles vão ter que imprimir cédula agora, imprimir dinheiro, literalmente, porque não tem sequer o meio monetário, o circulante, para hoje, sair algo desse tipo. É, eu vi, para pagar os auxílios. O fato é que a gente está financiando tudo isso com dívida pública, assim deve ser numa situação como essa. Agora, é claro que essa dívida pública maior que a pandemia vai deixar, ela também vai abrir um espaço. Claro, para nós, para a gente discutir e tornar permanente a renda básica, mecanismos de tributação, mecanismos de expansão de investimentos em saneamento, ou outras coisas que a pandemia tem contribuído, em saúde, etc., que a pandemia tem contribuído para deixar muito claro em termos de desigualdade, lacunas, carências, mas também vai servir de oportunidade para aqueles que já queriam cortar despesas obrigatórias, desmontar o Estado brasileiro, a dívida pública, ela vira ali, como a gente sabe, um certo objeto em que você começa a dizer que vai ter calote, que isso, que o país vai quebrar, que aquilo, que não tem dinheiro, e isso vai sendo usado como pretexto para aprovar reformas que diminuam ainda mais os gastos justamente naquilo que a gente está precisando. Então, vai ser uma batalha, eu não sei como você está vendo, mas eu já estou vendo começando essa batalha, você já vê a equipe econômica do Paulo Guedes querendo falar em acelerar reformas, em cortar salário de servidores, em voltar com uma agenda ainda mais dramática, congelar salário mínimo, etc, para o ano que vem, o que seria uma tragédia para a recuperação da economia, porque a gente não vai sair da pandemia e vai ver aquela recuperação rápida, a gente vai ver um cenário ainda de forte incerteza, empresas endividadas, famílias endividadas, todo mundo tentando sobreviver, ninguém sabe se vai ter outras ondas, supondo que a gente consiga sair dessa onda que a gente nem está conseguindo, a gente não sabe se vai ter outras, quem vai decidir investir, quem vai decidir produzir, quem vai resolver sair de casa para consumir, então vai ser um quadro difícil e eu temo que nessa batalha a gente acabe retornando àquela agenda anterior que vinha gerando recessão, estagnação, desigualdade nos últimos anos. Esse risco existe, Laura, mas eu acho que dá um risco pior ainda, que é do próprio retrocesso democrático. Autoritário, claro. Porque essa perspectiva que você apresenta já é ruim. Claro. Mas o que me assusta mais é que acho que as pretensões despóticas do Bolsonaro vão além de uma agenda liberal ou ultraliberal. Ah, sem dúvida. ele, o que eu imagino que, e tenho dito isso, se ele puder dar um golpe de Estado, ele dará. Se ele puder fechar o Congresso, ele fecha e fecha o Supremo e acha que está fazendo bem ao Brasil. Então, nós temos, do ponto de vista desta agenda à direita, há uma difurcação, há uma vertente civilizada, entre aspas, que é essa que você acabou de sintetizar. e há a vertente hegemônica do bolsonarismo que é da barbárie total, anomia, caos para impor algum tipo de autoritarismo, dizendo, olha, não me deixaram governar, olha aí a bagunça, confusão, não tem autoridade, os garçamentos sociais, legião de pobres. Então, nós temos que enfrentar, é um paradoxo, porque nós temos que desejar que a vertente civilizada seja dominante, porque pelo menos você discute. Claro. Enquanto com canhão, com tanque, com ponta de fuzil, não tem nem debate. Então, a gente tem que apresentar o nosso programa, apresentar o nosso ideário, mas ao mesmo tempo cuidar da questão democrática, porque senão a gente não tem nem espaço para debater. Claro. E esse risco é objetivo, porque, como você vê, ontem, ontem, anteontem, os generais foram emprestar depoimento no Supremo, o Bolsonaro se porta no alto da rampa do Palácio do Planalto, olhando para o Supremo, como se fosse um César, como se ele estivesse ali liberando facções, tropas, blindados, que estivessem a desfilar pela Praça dos Três Poderes. Então, há um elemento autoritário inequívoco. Então, nós temos que tentar, eu digo isso porque nós temos que dar conta dessas três agendas, é uma sobrecarga brutal, porque nós temos que cuidar da questão sanitária, que hoje absorve, no meu caso, que governa um Estado de 7 milhões de pessoas, absorve 90% do meu tempo e de outros tantos governadores. Nós temos que cuidar da agenda econômica, porque a agenda, como você disse, que vai se colocando, você vê que o endividamento 90% do PIB serve como justificativa ou pretexto para tudo, que é para onde ele está indo. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem sempre que preservar o espaço democrático e, para isso, a gente precisa dos liberais. Sem dúvida. Do chamado centro político. Então, a gente diverge na agenda econômica deles, mas, ao mesmo tempo, a gente tem que construir convergência democrática. E, às vezes, a esquerda, algumas pessoas da esquerda acham que isso está errado. Até nos criticam quando a gente busca fazer isso. Mas não é uma contradição. Na verdade, são complementos. Você polariza na agenda econômica, mas converte na agenda democrática, porque, sem dúvida, não tem espaço para a gente discutir a agenda democrática. A agenda econômica. Concordo 100%, Flávio. E, nesse sentido, até o Congresso tem surpreendido para o bem, vamos dizer assim, por mais que a gente não tenha, enfim, tenha esses embates e tenha um risco muito alto, etc. O que eu tenho visto no Congresso é que a própria agenda econômica, pelo menos durante a pandemia, ela tem, você tem conseguido aprovar medidas. Eu até queria te perguntar especificamente da questão dos estados e municípios, porque eu acho que é uma agenda que está aí ainda indefinida, como é que vai ser, como é que vai ficar a situação fiscal dos estados, etc. Mas tem várias medidas de combate à crise sendo aprovadas e eu acho que a política ainda é o caminho, isso vai mostrando que a política ainda é o caminho para a gente conseguir fazer esses diferentes combates e para segurar também as instituições em meio a esses riscos de autoritarismo. Não acho que as instituições estão funcionando, que está tudo na normalidade de jeito nenhum, não estamos conseguindo conter, já tem consequências reais essas atitudes do presidente da República que expõe a população ao risco, que com isso leva a mortes, não é que a gente esteja conseguindo conter isso, claramente não está contendo, a gente não conseguiu que as instituições de algum jeito mantivessem o governo no seu, enfim, num quadrado democrático, não conseguimos, mas estamos conseguindo fazer na economia até bastante coisa. Eu acho, Laura, que nós temos que valorizar de fato esse esforço, concordo contigo na crítica a essa frase que se tornou banal e é errada, dizer que as instituições estão funcionando, sim, estão funcionando mal de um modo de um modo de um modo de um modo e por isso, mas isso não significa evidentemente descartá-las, pelo contrário, é valorizá-las. Quando a gente está numa tempestade no meio da rua sem guarda-chuva, normalmente o que a gente sonha? A gente sonha com a nossa casa, a gente diz como eu queria estar em casa, porque eu estaria abrindo da tempestade. Ora, nós estamos diante de um governo, de um polo de poder que se assenta na ideia de destruição e de desorganização. O Bolsonaro tenta desestruturar qualquer polo de poder alternativo a ele próprio. Então, ele tenta enfrentar o Supremo, ele enfrenta os governadores, enfrenta o Moro, enfrenta a... A imprensa. A imprensa. Qualquer poder alternativo ele tenta ou subjulgar ou destruir. O problema é que não fica nada no lugar, porque ele é um déspota não esclarecido, então não fica rigorosamente nada. Ora, neste cenário, o nosso campo, como eu te disse, é uma sobrecarga. Além disso, nós temos que representar simbolicamente o lar de quem está na tempestade, ou seja, apresentar vetores de segurança. primeiro, porque nós queremos que o Brasil dê certo. Em segundo lugar, porque é isso que vai nos diferenciar do fascismo. O fascismo se nutre do medo, do terror, do pânico. Então, você tem que quebrar a raiz do fascismo. E, portanto, você precisa garantir um conjunto de ideias que representem a segurança. E acho que a pandemia nos deu oportunidade para isso. Por exemplo, a presença do Estado. A maioria da sociedade brasileira hoje, em todas as pesquisas de opinião pública, defende o Estado. Porque ele percebeu que, sem ele, com o voucher na mão, as pessoas estariam morrendo na porta dos hospitais privados. Sem dúvida. Se não tivesse o SUS. Então, as pessoas sabem disso. A forma federativa de Estado acho que ganhou potência, porque ficou evidente que, se o Bolsonaro pudesse impor sozinho a sua vontade, já teria o tríplico de mortos. Porque não haveria nenhuma medida de distanciamento social. Aqui é um matemático, até da Unicamp, mas que é maranhense, que fez um modelo mostrando que, em 14 dias, as medidas de distanciamento social poupam 1.500 vidas no Maranhão. Então, se não houver distanciamento social aqui, a cada 14 dias morriam 1.500 pessoas. Isso, leva isso para o país inteiro. Então, a forma federativa de Estado mostrou como ela tem a virtude de, ao repartir o poder, evitar abuso. É, e a saúde é exatamente onde, é a área principal, na verdade, desse compartilhamento na Constituição. Então, a gente está bem na... E eu acho, Laura, que a gente vive, como eu falei há pouco, como a questão democrática central e o Bolsonaro tem essas características, nós temos que ter ousadia na agenda econômica e na agenda democrática defender as ideias plasmadas na Constituição. Claro, a Constituição de 88 é que é uma... Uma federativa de Estado, tripartição funcional dos poderes, três poderes, autonomia, harmonia, um liberalismo político clássico. Porque isso pode... Eu acho que na agenda econômica, Flávio, também defender a Constituição já é muita coisa. É... No sentido de que... No sentido de que... Isso que a gente estava falando aqui, que era o risco, né? Que é um retorno de uma agenda de austeridade, etc. Não é só uma agenda de austeridade, ela é uma agenda de desmonte do Pacto Social de 1988, né? Que estava sendo implementada aos pouquinhos com a gente. Se a gente defender o direito à saúde universal e gratuito, o direito à educação universal e gratuita, uma rede de proteção social, né? Coisas que vieram do Pacto de 88, né? Que, de alguma maneira, foram afetadas por esse teto de gastos, por uma série de outras opções que a gente fez. Mas se a gente defender isso, o ajuste do salário mínimo em termos reais, não poder reduzir, isso já é muito em termos de agenda econômica, na verdade. E, na verdade, se choca contra os cânones do Guedes, né? Eu fico imaginando o trabalho que o psicanalista, o psiquiatra, o psicólogo do Guedes está tendo. Porque, imagina, alguém com a formação dele cai no meio desta conjuntura. Então, ele passou a vida inteira defendendo... Dependendo que o mercado sozinho resolve, né? E, nesta conjuntura, é absolutamente insustentável isso se dê. Então, realmente, deve ser uma crise de identidade profunda. Mas aí, eu queria te fazer uma pergunta. Qual? Eu te vi falando esses dias sobre endividamento. Eu queria que tu apresentasse a seguinte ideia. Algo em torno das garantias que nós temos de que o endividamento alto, inevitável, não irá destruir o Brasil. Porque eu também fiz um debate e aí me disseram assim, ok, mas isso é um egoísmo da atual geração? Porque a dívida vai pesar sobre a próxima geração? Eu disse, irmãozinho, venha cá. E se o Brasil se acabar? Vai ter nova geração? Então, se houver um caos social, um golpe de Estado, enfim, coisas que, infelizmente, são tangíveis. Então, aí, eu tentei debater nessa direção. Ou seja, pode ser pior. Quais as garantias econômicas que a gente tem de um endividamento no nível trói do Brasil? Tá. Não, eu acho que tem vários pontos. Essa pergunta é ótima porque ela aparece mesmo bastante. E eu acho que até a gente cria muita confusão. Às vezes, você vê a própria esquerda de algum jeito demonizando a dívida pública. Parece que não é uma coisa que a gente deveria fazer se endividar enquanto Estado. A dívida pública é algo normal. Todos os países e Estados se endividam. Não é uma coisa que é, vamos dizer, de uma situação excepcional. Não é como o orçamento de uma família, o orçamento de um governo. E eu acho que é um ponto, o primeiro ponto que é muito importante para isso é a nossa dívida pública hoje, ao contrário dos anos 80, 90, e ao contrário de países vizinhos como a Argentina, como vários países da América Latina e da África, ela é em reais. Ela é uma dívida pública interna, ou seja, a gente não está com dívida com FMI, a gente não está com dívida com bancos estrangeiros, dívidas em dólar, chamada dívida externa. A dívida pública externa hoje no Brasil é muito pequena em relação às reservas internacionais que a gente tem em dólar, ou seja, na prática os economistas falam que isso significa uma dívida líquida negativa, externa. Isso significa que as maiores restrições ao financiamento, o risco de calote é muito menor. Os países vizinhos nessa pandemia estão tendo que lidar com dívida em dólar, com o dólar subindo desse jeito, ou seja, com um calote iminente. A Argentina está tendo que renegociar a termos com a FMI, os países da África estão tentando ter alguma capacidade de financiamento sem quebrar, quer dizer, esses países hoje estão precisando de uma solução internacional para resolver a sua situação. O Brasil está numa posição diferente. A gente está com uma dívida em reais com uma taxa de juros que é muito mais baixa do que já foi, ou seja, a gente tem um custo dessa dívida que já é muito menor do que ele tinha sido e a gente não está tendo dificuldade de vender essa dívida na forma de títulos públicos. Então, o Brasil, como ele faz, a gente não tem uma dívida com um banco, o governo brasileiro, ao gastar mais do que arrecada, ele basicamente emite esses pedacinhos da dívida pública que se chamam títulos públicos. E quem compra? Investidores, fundos de investimento, mas também fundos de pensão, de aposentadorias, seguradoras, investidores diretamente que fazem isso via o chamado Tesouro Direto, investidores estrangeiros, etc. Por que não está sendo difícil aumentar a dívida? Por que tem gente querendo comprar esses títulos para receber juros ainda? Mesmo com a dívida alta. Porque basicamente é um ativo muito líquido, justamente porque tem pouco risco. É algo que você... Claro, ele é menos líquido do que ter dinheiro na conta corrente, mas ele rende juros ainda, alguma coisa. Ainda tem uma taxa positiva. Então, a gente está aumentando a dívida e tem gente querendo comprar. Para frente, qual a questão? Claro, essa dívida vai aumentar agora. Agora, a métrica que é importante é a relação entre a dívida e o tamanho da economia, o PIB. É isso que os economistas, quando pensam em sustentabilidade da dívida pública, estão olhando para a relação entre dívida e PIB, não só o montante. E aí, não necessariamente você vai ter um custo maior para outras gerações se a economia crescer, no sentido de que, claro, você vai ter um período de aumento da dívida, mas se você tiver uma taxa de crescimento econômico que for maior do que a taxa de juros que é paga sobre a dívida, a gente vai reduzindo a dívida pública em relação ao PIB ao longo do tempo. Isso significa que ela vai representar muito menos para o tamanho da economia no futuro do que ela representa hoje. Então, essa ideia de que é um custo para outra geração ignora que tem crescimento econômico nesse meio tempo. E se a gente quer distribuir melhor os custos, aí a gente tem que discutir tributação. Quer dizer, eu concordo que dívida pública pode também gerar problema de concentração de renda, porque quem tem títulos, quem tem poupança, quem bota dinheiro em fundo de investimento, quem põe dinheiro mesmo em fundos de pensão, etc. Claro que na sociedade brasileira, dado o nosso nível de desigualdade, são os mais ricos. Então, ao ter muita dívida pública, você está transferindo juros, o governo fica transferindo juros para esses detentores que são mais ricos. Agora, como que a gente faz para distribuir melhor os custos? A gente, ao invés de simplesmente deixar a dívida pública apenas como forma de financiamento, a gente introduz novas maneiras de tributar renda alta, de tributar patrimônio alto, e com isso a gente pode fazer um ajuste, vamos dizer assim, de um tipo diferente do que a gente vinha fazendo, um ajuste que distribua, que redistribua os custos da pandemia, não entre gerações, mas entre pessoas, faixas de renda da mesma pirâmide, da mesma sociedade. Isso tem que ser pensado para daqui a pouco. E tem um mecanismo intergeracional de ajuste, que é o imposto soberança. Claro, é verdade. É a questão que a gente penaliza quando a gente olha para trás. E é o problema, se você pega, por que o nosso sistema é o mais agressivo do planeta? Porque ele, você tem duas grandes vertentes de progressividade, ou você vai renda patrimônio, ou alguns países que não têm tributação muito alta de renda patrimônio, mas praticam taxas de alíquotas de porgerança que... Altíssimas. Altíssimas, de 20%, 30%, 40%, enquanto o Brasil a máxima é 8%. Qual era o Maranhão? Sete. Sete. Chegou quase no teto. Quando eu cheguei era quatro. E aí eu fiz aqui uma... A progressividade possível. Reduzi IPVA de motocicleta, zerei e algumas faixas, aumentei para veículos acima, na época, acho que de 120 ou 150 mil reais. Mexi por tanto do perfil do IPVA, aí mexi no imposto de soberanças, criei também uma progressividade de imposto de heranças, sete alíquota máxima. E esse aumento, governador... Baixo de tempos internacionais. Claro. Não, a gente tinha que ter uma política de aumentar o teto da alíquota e também de unificar a gestão, porque você tem problema de gente que vai levando patrimônio para outro Estado para poder não pagar. Claro, claro. É porque você tinha que ter alíquotas nacionais, alíquota de... Você tem o teto e você não tem porquê. De fato, o sistema foi programado para não ser progressivo. Por isso, a gente tem essa coisa. A gente tem esse pior dos mundos na justiça fiscal, que é a isenção de lucros e dividendos. Você tem tributação de pessoa jurídica, ok, mas o imposto de patrimônio no Brasil tem muita deficiência desde o ITR, mesmo o IPTU em muitas cidades tem dificuldade. E aí você teria que aproveitar essa condutura para introduzir esse elemento. Eu o vi atentamente quando eu vi essa tua entrevista há alguns dias. Foi exatamente nessa direção que tu aludiste a questão do fato de a gente não carregar dívida em dólar e carregar reservas internacionais altas em dólar. Então, a gente tem um seguro que permite, inclusive, que a gente sobreviva hoje e tem que domar o câmbio que está torrando uma parcela de reservas. Claro, e a gente não tem também, Flávio, risco de inflação nesse momento. Então, além de tudo, a taxa de juros ainda poderia cair mais, que também é uma maneira de aliviar essa coisa. A demanda no chão. Claro, imagina, com uma crise desse tamanho a gente está com risco de deflação, não de inflação. Flávio... Que aí uma parte dos empresários acham que a crise de demanda é derivada dos decretos de emergência sanitária, de pensamento social. Eu até queria falar uma coisa sobre isso. É, eu queria até falar uma coisa sobre isso. Eu estava olhando os dados, Flávio, comparando a Suécia, que não fez medidas de lockdown, de quarentena, porque, enfim, se decidiu lá manter a escola aberta, comércio aberto, e saíram as projeções do PIB na Suécia. E aí eu estava fazendo uma comparação com o que estava previsto na Suécia, que não adotou as medidas, e o que está previsto em outros países da Europa. O Banco Central sueco está prevendo uma queda do PIB, mesmo sem ter aderido a nenhuma medida obrigatória de fechamento, de entre 7% e 10% do PIB, que é mais até, se for 10%, é mais até do que a Alemanha, que fez, que tomou as medidas quarentenárias. Ao mesmo tempo, tem quatro vezes mais mortes na Suécia do que na Noruega e nos países vizinhos. Então, acho que esse mito aí construído de que a crise é causada pelas medidas quarentenárias, quando, na verdade, a crise é causada pela pandemia, ele vai se desconstruindo. Os países que já estão começando a afrouxar não estão vendo demanda para os produtos, para os consumidores, quer dizer, os restaurantes vazios do mesmo jeito. Não adianta você sair da quarentena sem ter resolvido o problema do vírus e achar que as pessoas vão querer sair de casa para consumir. A não ser a fração de extremistas que acham que a terra é plana. Claro. Que ainda são 10%. Eu espero que ainda seja 10%. Mas não vão conseguir sustentar. Eu fico imaginando viagens. Nós sabemos o peso da economia criativa de um modo geral na Europa hoje. Relativamente, o peso maior, inclusive, do que no caso, obviamente, no caso brasileiro. Então, economia da cultura, economia do turismo, etc. Como vai sustentar, a pessoa vai viajar de trem carregando coronavírus? Não vai. E mesmo pensando shopping, a pessoa vai ao shopping, a pessoa vai ao cinema, a pessoa vai... Vai ser muito difícil essa recuperação. Achar que você vai sair da quarentena, ainda mais sem ter resolvido o problema do contágio, com contágio no pico e que as pessoas vão voltar a frequentar esse tipo de estabelecimento, realmente é muita ilusão. para não dizer... Essa ilusão, Laura, é uma ilusão muito forte, porque eu estou sentindo isso na pele, porque também há uma exaustão da sociedade, porque... Porque é horrível, claro. Não, e é horrível fazer quarentena. É óbvio que é horrível. Ninguém está achando bom. Não tem... Agora, é evidente que também é mais difícil ainda para uns do que para outros. e aí temos uma desigualdade também aí, né? O mesmo slogan do Fique em Casa é o slogan que tem que ser adaptado às múltiplas realidades. Claro. Aqui no nosso lockdown eu fui cobrado no início porque achavam que eu ia botar brigadas nos bairros populares, nos bairros mais... Mantendo as pessoas ali. E sair prendendo todo mundo, alfimando, porque, na verdade, queriam que eu fizesse isso, como uma armadilha ideológica para dizer olha a esquerda encarcerando. Eu digo, minha gente, uma coisa eu fico em casa para a classe média, outra coisa eu fico em casa para quem tem submoradia, para quem mora numa palafita, na favela. Então, você tem que tentar o nível possível de consciência social, de medidas protetivas, mas você não vai, até porque não resolve quem mora no mundo com um cômodo só, não é? Não, e, governador, a minha sensação, olhando para os números do Brasil e pensando naquela declaração daquele presidente da XP Investimento sobre o pico das classes altas já ter chegado, não sei se você ouviu. Eu vi. A minha sensação, Flávio, é que a gente está com uma situação em que é os mais ricos em quarentena, aqui em São Paulo, isso é muito claro, os mais ricos em quarentena para evitar o colapso do sistema privado de saúde, e isso, enfim, já de alguma maneira foi evitado nesse primeiro momento, enquanto os mais pobres estão trabalhando e os mais ricos de alguma maneira são servidos por esse trabalho que está sendo feito pelos mais pobres e o sistema público colapsando. Enquanto a gente não tiver algum tipo de requisição de leitos da rede privada para a rede pública, a pandemia, que é um problema coletivo, ela não está sendo um problema coletivo, ela está revelando esse apartheid, essa dualidade tão abissal da sociedade brasileira, que os vulneráveis são vulneráveis a tudo, são vulneráveis no acesso ao hospital, são vulneráveis na crise econômica, na capacidade de se isolar, no risco ao vírus, quer dizer, é terrível. O que você está pensando a esses respeitos? Como é que está a situação dos hospitais? Eu fiz um decreto de requisição aqui no domingo. Ah, você fez? Eu fiz. E no domingo, em duas cidades, aqui em São Luís e em Imperatriz. Muita dificuldade, porque nós ainda não temos esse efeito. Um mecanismo, né? É, do que o cara da XP falou, que é uma das... É muito difícil hierarquizar as piores frases Porque o privado ainda está... Ainda está muito cheio. A cultura está muito cheio ainda. Então não tem tanto leito. Não tem. Eu consegui obter alguns. Dia a dia você está conseguindo. quatro no dia, cinco no outro, enfim. Mas ajuda a que compõe o nosso esforço. Mas, sobretudo, ajuda também, Flávio. Apresenta o modelo. Não, e ajuda para que esses que têm acesso, que é um quarto da população ao sistema privado de saúde, que aí deve ser menos ainda, entendam também que você precisa frear o contágio de todo mundo. que você precisa combater isso, essa pandemia, em todo mundo. Que não adianta a classe alta ter saído e ficar confortável com leitos vagos. Então, de algum jeito, você também, para além do efeito direto de preservação de vidas, você torna a pandemia grave, mesmo se ela ficar maior entre os mais vulneráveis. Quer dizer, os mais ricos entendem que eles precisam de alguma solução. Eu estou curioso, Laura, há 10 dias atrás eu dei uma entrevista sobre isso, requisição, fila única, etc. Aí eu disse, olha, se os governantes, no caso dos governadores, não fizerem, o judiciário fará. Porque já tem, né? Mas já tem legislação, né, governador? está ocorrendo aqui também. É. Mas aí, o que eu disse para o setor privado aqui, hospitalar? Eu disse, amigos, é melhor que isso se dê de forma organizada do que de forma ad hoc. Claro, cada juiz decretando. Que ninguém sabe como vai ser, então vamos tentar organizar. E como é que está sendo, tem uma indenização, tem algum pagamento, tipo uma tabela SUS para quando o leito é requisitado do privado para o público? Aí depende do caso, né? Nessa requisição que eu fiz, eu botei a tabela GEAP, que é uma tabela da Previdência dos Servidores Públicos. Porque o mercado é muito comprimido e eu queria estimular um pouco, né? Claro. Que é um pouco acima da tabela SUS. Agora, quando é ordem judicial, acaba sendo tabela SUS. E a gente está aqui tentando construir esse modelo junto com o setor privado, porque ele é meio inevitável. Ele acaba se impondo. Sobretudo, quando você tiver o seguinte paradoxo, eu lidando com ocupações de 90% para cima e quando, não é o quadro de hoje, mas daqui a 15 dias, eu tiver 100 leitos vagos no setor privado. No setor privado. Não, que já é a situação em São Paulo, governador. Aqui, isso é obsceno, né? É obsceno. Você já está começando a ter cirurgias eletivas, não urgentes, na rede privada. porque já liberou, já está estagnado, já tinha estagnado há algumas semanas a demanda no sistema privado, começou a cair. Ou seja, os hospitais já estão fazendo para os ricos serviços que nem são de urgência e a gente não faz a requisição. Quer dizer, o lobby também dessas redes de hospital privado é mais uma pressão que é difícil, né? Nesse país. É muito, muito, muito. Por isso que eu falei bem no início, Laura, que do dia a dia, quando você, que é o meu caso, governa com essa chave de interpretação da realidade brasileira, você vai vendo os efeitos práticos daquilo que a gente sabe que existe. Ou seja, a desigualdade é uma das chaves de compreensão de como a gente está se dando. Claro. Isso desde o auxílio emergencial. Esse tumulto aí é fruto da mentalidade de Casa Grande e Senzala. É como se fossem, na verdade, senhores de engenho pegando seus escravos e dando lá a comida, como se fosse quase que uma concessão, um favor, como se fosse uma caridade e não um direito da cidadania. E aí faz de qualquer jeito, aglomera todo mundo, joga no meio da rua, na chuva. É horrível. Eu lembro sempre do Dacir Ribeiro. O Dacir Ribeiro, para mim, um dos intelectuais mais completos do Brasil. Ele dizia, olha, o Brasil é maravilhoso, lindo, aquele socialismo moreno que ele preconizava e era um arauto tão eloquente. E ele dizia, mas essa elite brasileira ia falando da questão da educação. E a gente vê, numa conjuntura déficit, a gente vê, Laura, na experiência concreta da gestão da crise, você vê coisas admiráveis, inclusive no setor empresarial. Eu tenho tido empresários, muitos empresários me ajudando concretamente e dando ajudas importantes. Ajudas desde logística para transportar respirador, trazer da China. Sim. Atenção ações. Eu vi isso daí. Virou uma polêmica. É. E continua até hoje a polêmica. Continua, mas os respiradores estão aí? Estão atendendo as pessoas? Então, isso é que o importa. É, claro. As pessoas estão sobrevivendo. É um processo inacreditável na Receita. Mas eu tenho tido, assim, exemplos de empatia, de altruísmo, de alteridade, de humanismo, o nome que você queira dar, admiráveis. Desde religiosos indo nos hospitais, empresários ajudando, profissionais de saúde morando dentro de hospitais, morando literalmente cinco dias, dez dias. são coisas, assim, que comovem a gente. É. Mas, ao mesmo tempo, tem essas perversidades, essas iniquidades, coisas, assim, que hoje mesmo a minha esposa é muito chateada com essas fake news e eu dizendo não ler esses negócios. Mas porque eu sou vítima, assim, hoje eu sou uma espécie de filé mignon do gabinete do ódio, né? Então, eles se dedicam todo dia a tentar me esquartejar. Então, é meme, é fake news, inventam coisa que eu não disse, que eu não fiz, é mentira para todo lado. Enfim, uma coisa, assim, realmente asquerosa, que, assim, polui a política brasileira. E o objetivo é nos fazer desistir, é quebrar o nosso sistema de crenças e quebrar a nossa energia cívica. tem algo realmente de muita maldade nisso tudo. E aí ela, muito reclamando dessas coisas, dessas fake news, e eu dizendo, olha, na verdade, na verdade, é porque quando a gente enfrenta uma crise sanitária com uma perspectiva de respeito aos mais pobres, priorizando aqueles que menos têm e tentando puxar a rede pública e tentando puxar o esforço de prevenção, etc., tem reação dos privilegiados que têm esse espírito de casta, que é uma coisa inacreditável. Repito, não é generalizado, mas eu percebo isso. E é realmente algo que deve nos servir de alerta, porque, num momento como esse, teoricamente, metafisicamente, deveria se produzir uma união uma solidariedade, né? Total, né? Uma união plena entre as pessoas. Infelizmente, não é assim. É. Governador, estamos chegando aqui porque o Instagram só deixa uma hora, a gente só tem um minuto restante. Eu acho que essa sua última fala já é um bom final. Eu espero que, enfim, desejo boa sorte aí no combate. acho que pelo menos dá esperança saber que existem lugares em que os governadores estão atuando na direção correta. Então, enfim, vamos continuar essas várias batalhas ao mesmo tempo, mas certamente a que você está fazendo aí é uma batalha homérica, né? Que chotesca. estamos colocando aqui energias para que funcione, que dê certo, que a gente saia dessa crise com mais solidariedade do que desigualdade, né? Do que aumento da desigualdade. É isso. Obrigada.